Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós vamos testar algumas coisas e entre elas esse treco aqui que eu nunca testei na minha vida que quando eu vi eu achei muito interessante, que nada mais é do que um quadro pra você pintar apenas usando água tem aqui uma pequena ilustração do que isso é capaz, chama Zen Water Canvas por que Zen? Porque ele é muito usado na cultura asiática pra você ficar assim, relaxando e tal porque ele é uma tela que você pinta e quando seca a pintura some e aí você pode pintar de novo é uma pintura relaxante, uma pintura ASMR, sei que vocês me entendem, tá? Aqui temos o passo a passo, a pessoa pegou, aí pintou, aí secou e sumiu é isso basicamente, eu quero ver se isso funciona, ó a sua criação vai sumir devagarinho entre 3 e 10 minutos dependendo da saturação do brush, né, do pincel, da finura, né, e também do ambiente se vai estar um ambiente seco, se vai estar um ambiente úmido, por exemplo aqui na Califórnia vai secar rápido, aí em São Paulo demoraria pra secar porque é úmido quanto mais úmido, mais demora pra secar, entendeu? Vamos abrir essa belezinha aqui, eu paguei super barato nisso aqui, gente Ah, peraí, antes de eu abrir, todo começo de vídeo eu já vou pedir sempre pra vocês deixarem like exceto naqueles que eu esqueço, porque é muito importante, tá? Pro crescimento do canal e também pra vocês continuarem recebendo aqui os conteúdos e é isso, gente, tem que interagir logo no começo já, tá? Se você me pergunta, Renata, posso te mandar alguma coisa? Como que eu faço pra apoiar o canal? O maior apoio que vocês podem dar é dando like, sempre comentando, interagindo, tá bom? Porque esse vídeo chega em mais pessoas Vamos analisar o que temos aqui então, amigos Ai, nossa, que delicada ela, né? Delicada como um elefante Vamos tirar a cedinha Aqui temos o manual de instruções, como usar Reserve, ó, nossa, o que que é isso? Uma madeira, não uma mamadeira, uma madeira Um pincel, que diz que ia vir mesmo, ó Tá bem com coisa de cara, assim, de produtos da Ásia mesmo, né, gente? China Eu acredito que seja chinês, tá? Não tenho certeza, porque também não fala Aqui, não sei o que é Ó, mas tá bem vagabundo isso aqui, né, minha gente? Ó, tá bem... Eu espero que não seja parte do kit Aqui temos um potinho pra pôr água Olha que delicadeza Eu amo esses produtos, gente Eu amo, que eu acho que é tão diferente dos produtos ocidentais Os produtos orientais, eu acho chique demais Tá, vamos ver como que monta esse treco É muito simples Já aprendi, ó Só botar aqui e ser feliz, ó Eu, como pessoa super exagerada que sou Peguei um treco de água desse tamanho aqui, né? Mas eles indicam que você use isso Então, eu vou usar esse aqui pra capturar a água Pra ficar uma coisinha, assim, mais, né Ambientada, assim, mais fofa Mais zen, né? Não esse potão de vidro Primeira coisa que eu tava lendo aqui no manualzinho de instrução, gente É que quanto mais você faz grossa a linha Mais vai demorar pra secar Tipo, com mais água, entendeu? Então, primeira coisa Vamos fazer um teste Eu vou fazer aqui uma linha Ó Com bastante água Como os senhores podem ver Gente, em real Ele fica super preto Olha que legal E uma Com menos água Com bem menos água Nossa, aqui aí escorre Acho que eu botei água demais aqui De 3 a 10 minutos pra secar, né? Gente Tá Eu esqueci de falar pra vocês Sobre o que que é isso aqui Isso daqui Me parece ser uma tela Tipo, de algodão Tá vendo, ó Textura Com alguma Tipo, com um negócio preto por trás Dessa cor aqui, ó Porque aí quando você molha esse algodão O que tá atrás A cor que tá atrás Aparece na frente Tá? Acredito que seja isso E esse brush aqui Ele é bem comprido Então você pode fazer Uma pintura de longe Também, ó Ai, gente Que gostoso Nossa Você consegue fazer uma pintura detalhada Até, ó Tudo bem que isso aqui Não é um coração muito detalhado, né? Mas, assim Ele realmente funciona De uma maneira muito legal Eu consigo fazer linhas pequenas, ó E bem detalhadas Vamos ver se eu consigo escrever Com a minha letra É, não Com a minha letra, sim, não Difícil Mas com uma letra, por exemplo Se você sabe fazer lettering Que não é o meu caso Eu não sei fazer Também dá Por causa do pincel, né? Que é um pincelzinho muito bom Isso aqui era supostamente Pra ser uma lettering, tá? Mas só pra vocês entenderem O quanto isso aqui é satisfatório Nossa, gente Ah, e sobre preço Eu paguei nisso aqui Se eu falar o valor Vocês não vão acreditar Duzentos dólares Mentira Tá, eu sou louca Mas nem tanto Eu paguei cinco dólares Nisso aqui, gente Vocês acreditam? Ó, isso aqui supostamente Era pra ser uma lettering Não reparem pessoas Que fazem lettering Lettering Porque Era só pra Entender aqui, tá? Ah, não ficou feio também não Não passei vergonha meu Ó, gente Já secou aqui Só o tempo que Eu fiquei fazendo as outras coisas Vocês estão vendo como Já tá desaparecendo? Ó, até aqui Que tava bem molhado Já desapareceu Então assim Pra gente fazer um desenho Completo nisso aqui Tem que ser rápido Porque senão começa a sumir Vamos ver quanto tempo Leva pra sumir isso aqui Tá, gente Se passaram Doze minutos Vamos parar E assim Secou praticamente tudo, né? Só que esse ponto em especial Ainda não Então vamos fingir que secou Tá de preto Ó, meio que já tá secando Algumas partes, gente Não Tem que ser bem rápido mesmo O bigode já sumiu, né? Esse daqui vai ser um gato indoor Esse é um gato indoor E esse é um outdoor Você sabe o que é indoor e outdoor? O gato indoor é aquele criado Dentro de casa E o gato outdoor É aquele gato Que ele é criado fora de casa Então Vou fazer ele com os pelos assim Meio desgrenhento Pronto Essa daqui, ó Então ele era assim Ele foi adotado Por uma pessoa que criou ele dentro Daí ele ficou assim Fim da história Conforme ele vai secando Vai ficando uma coisa deformada, gente Ó Isso não dá nem pra eu entender Que é um gato mais Ah, coloquei muita água Não Mas tudo bem Porque eu ia fazer uma flor E eu ia precisar fazer um cabo nela Tudo bem Tem que tomar cuidado Com esse tanto de água, gente Porque se vaza, ó Você perde teu desenho Olha que maravilha É a flor drip Tá Assim ficou muito difícil em pé Talvez se eu colocar ele deitado assim, ó Eu consiga fazer um desenho mais bonito Vou tentar Só tenho que esperar secar, né, gente? Pra começar de novo Já que estamos numa época de pequena sereia Ou filme Eu pensei em fazer uma sereia aqui, gente Mas assim Dentro do possível, né, amigos? Vamos ver se eu vou conseguir fazer a Hailey Bailey Tipo Eu queria fazer uma coisa simples Mas eu acho que eu não vou conseguir Tá, ó Supostamente era pra ser ela aqui Tá, pra ser um girino, né? Nadando Tchã Ó, com o cabelão Vamos fazer a cauda Depois a gente faz o cabelo Porque eu acho que o cabelo vai secar rápido Vamos ver se dá pra detalhar Vamos ver, gente Calma, calma Só que assim Eu sou muito detalhista E eu demoro Nos meus desenhos Aqui Eu não posso ser tão detalhista assim, né? Porque se eu for detalhista aqui Minhas gentes Eu não vou conseguir fazer o desenho a tempo Porque ele já tá secando, ó Ele já tá secando Meu Deus O braço sumiu Tá, tem que ser mais rápido Vamos pro cabelo, então Vai Ai, gente Tá pensando que ela tá com a peruca saindo da cabeça Não tá legal Essa sereia, né? Então aqui temos a pequena sereia Muito linda Só que não Mas eu tentei fazer ela nadando aqui, ó Daí aqui a gente teria as águas Chá Ah, gente Nossa senhora Não pode deixar pingar, né? Não pode Tá, vamos tentar fazer o mais rápido possível A água aqui, ó Chá Tá, se você é lerdo Isso aqui vai mais estressar do que relaxar Porque você tá fazendo um lado Já acabou o outro, ó Pronto Temos aqui pequena sereia Põe bastante efeito, ó Bastante efeito Esqueci que a gente não sabe pôr na edição, né amor? Tá, não ficou bom não Mas Se você gostou Muito obrigada por ter gostado O que eu achei disso aqui, gente? Vou ser bem sincera Eu achei muito divertido Mas assim Não dá pra você querer fazer uma arte Super, assim Elaborada não, tá? Você vai ter que fazer o que dá No tempo que dá Óbvio que você também tem que pegar a técnica, né? No caso eu não tenho nenhuma Mas geralmente Eu já vi, por exemplo Letras, né? Que o pessoal faz letras e tal Nesses eventos Às vezes chineses e tal Eles fazem com muita rapidez Então eu acredito Que você consegue depois pegar Tipo, ah Vou fazer uma flor Vou só encostar assim Assim, assim Tipo, é tudo uma questão de treino Mas é porque é diferente, né? Então acho que dá pra fazer Ah, vou fazer, sei lá Um mato Vou só fazer assim, ó Tipo, já tem um mato aqui Rápido, rápido, rápido Entendeu? Deve ter umas técnicas Mas a gente não sabe Acho que valeu a pena Meus cinco dólares Nesse Nesse canvas Valeu Tanto é Tanto é Que eu vou colocar ele lá No meu jardim, gente Que eu vou sentar lá Bem bonito E vou ficar lá Uhul Pintando, tá? Bem bonita Vamos agora, gente Para o próximo material Que eu comprei Pra testar aqui com vocês, né? Achei lindo isso aqui Olha Que luxo Um luxo Como diria Gugu Liberato Um luxo Ai, meu Deus Eu ia falar que eu não usei Quase nada de água Mas derrubei tudo aqui Pronto Vou limpar a minha camiseta Que ninguém viu Canetas De tinta Óleo Isso mesmo, gente Canetas de tinta Óleo A pessoa fez aqui, ó Uma pintura óleo Usando canetas Meu Uau, né? Ó Essas canetas permanentes Podem ser usadas em papel Canvas Cerâmica Superfície de vidro Madeira Pedra, plástico E tecido Ou seja É a caneta A mão da porra Faz tudo a caneta Gente Eu vou começar testando Num simples papel Tá Vamos ver se vai funcionar No papel Se funcionar no papel De uma grande coisa Não é não? Ó, tá falando que ela tem A ponta macia E uma ponta fina No caso, acho que é uma ponta de pincel E outra normalzinha, né? Vamos ver Aqui temos Quantas cores? 24 cores São feitas na China Tá, gente? Canetinhas chinesas Vamos ver a gama de cores Ó Essas são as cores Que vieram Parece que são cores assim Algumas suaves Outras Mais saturadas Vamos ver se Ó, primeira coisa Tinta óleo Geralmente tem um cheiro bem forte Vamos ver se isso aqui Vai ter cheiro forte também, né? Vamos lá Pode inclinar bem assim, ó Pra vocês verem bem, ó Aqui tá escrito Dual chip Oil marker Aqui a gente tem a ponta fina E a ponta macia, né? Que é a ponta de pincel O cheiro é bem forte Tá Gente, tá parecendo uma canetinha normal Cadê o óleo da caneta? Vocês estão vendo algum óleo aqui, gente? Eu não tô vendo óleo nenhum Eu não tô vendo óleo nenhum aqui Tá me zoando, né, moço? Ó Eu achei que ela ia sair meio que grossa, sabe? Pastosa Tá saindo igual a canetinha normal Tá Ai, Deus Será que foi enganada? Ó, óleo neon aqui Não sei se a câmera capta Mas é uma cor neon Ai, gente Só o cheiro dela Que é forte Mas pra mim não tem óleo nenhum aqui Vamos ver, né? Vamos analisar Vou testar mais algumas cores aqui pra gente Ela é bem densa, né? Não é uma caneta assim Fraquinha também Como os senhores estão vendo aqui Ó Ela sai assim bruta da tampinha Acredito que dá pra fazer uma pintura legal com isso aqui Ó, uma já veio falhando Tá, nós, viu? Renata Você foi enganada Quanto você pagou nessa caneta? Ó Primeiro Não sei se foi enganada Eu tô achando que sim Mas eu paguei 5 dólares Hoje Esses materiais aqui Eu comprei eles numa loja Que se chama Five Below Que seria tudo até 5 dólares Mas às vezes tem uns materiais lá Umas coisinhas mais caras Mas não foi o caso hoje Hoje eu comprei as coisas de 5 dólares Tipo, abaixo de 5 Tem coisa também abaixo de 5 dólares E lá eles tem bastante materiais Eu já fiz um vídeo aqui no canal Testando praticamente todos os materiais deles Mas assim Da época, né? Quem quiser procurar Procura aí no canal, aliás Que eu tô toda atrapalhada Mas eles sempre estão lançando coisas novas E fazia tempo que eu não comprava nada lá E aí quando eu vi essas canetas E esse canvas de pintura com água Eu fiquei Uau Que legal O canvas eu super aprovei, né? Que sim, câmbio, gente Imagina Você comprar esse tanto de caneta Cinco reais Muito bom Muito que bom Não é? Agora Ó A canetinha Por enquanto eu tô achando que é boa Ó Já testei algumas cores Já dá pra gente ter uma ideia aqui, né? De como funciona Vamos fazer um degradêzinho Ó Vou pegar aqui dois tonzinhos de verde Assim, ó Mas, né? Vral, vral, vral E vamos ver se Dá pra fazer aqui um degradêzinho Com essa caneta também Funciona super bem na folha, gente Mas pra mim não parece uma caneta óleo Vou ser sincera Ó Olha Que degradê bonito Eu vou até passar um amarelo Pra ver se Tipo assim Se uma cor bem diferente Ele dá continuidade, ó Vamos ver Nossa Me surpreendi, ó Aqui tá parecendo uma tinta óleo Porque não é tipo Ó Tinta óleo Mas assim Olha que blur que ficou Geralmente canetinha não fica tão assim, né? Deixa eu fazer uma aqui Nada a ver Eu já gostei aqui Que eu achei que ficou super diferente Nossa Ó Vamos passar o amarelo com rosa Ó Tá vendo? Ele cria essa Esse shade aqui, ó Foi uma coisa bem Bonita Olha aqui Nossa Nossa, que chique Chique, 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 chique Então acho que dá pra gente fazer uma coisa diferente com isso aqui, sim, viu? Ó Meio que parece que ele mexe a tinta que tá por baixo, tá vendo? Vamos pegar agora um roxo clarinho Isso aqui já me surpreendeu A questão do... Do blend, ó Não é um blend comum De caneta comum, não Faz um blend muito bem feito Até com cor bem distinta, né? Nossa Que chu Que chu aqui Que chu aqui Nossa, essa minha risada foi muito louca agora Muito vilã Achei chu aqui Selo chu aqui De aprovação Diz que pega em madeira Que pega nisso, naquilo Ó, vamos testar aqui Na madeirinha do kit Vamos ver aqui O que dá pra fazer na madeira Vamos lá Tá, eu quero fazer Sei lá, um sorvete Ó, funciona 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 Sorvetinho derretendo Vai começar roxo Vai ficar rosa Fazer um degradê aqui Não, mas sim, ó Esse roxo aqui tá muito claro Não deu certo Olha que bonito que fica na madeira, gente Vocês tão vendo? Nossa Fica muito bonito Muito chique Ó Misturando aqui Ficou um roxo Azul Né, porque misturou com rosa Olha O degradê aqui na madeira Ele não fica tão bonito Igual ficou no papel, né Meio que ele mistura e faz uma cor nova Na real Nossa, ficou horroroso Esse sorvete tá feio, hein É que eu achei que ia fazer um blend aqui Mas não fez, né povo Não deu certo Aff, que sorvete feio Que sorvete feio Dá pra tirar isso da minha madeirinha? Mas pelo menos a gente viu que funciona, né Nossa, que sorvetinho de mau gosto, Renata Credo Eu fiz ele triste até Ele tão feio que ele é, coitado Funciona na madeira, gente Ó, vamos ver E seca, ó Que legal Sem borrar Então não fomos enganados Já vi vantagem aí Porém, todavia, entretanto Eu achei que no papel Fica mais bonito Essa caneta Eu acho que na madeira Ela ficou meio descontrolada Nas outras superfícies Tipo vidro Ó, tem aqui minha garrafinha de Ai, minha garrafinha de plástico Eu não vou fazer uma arte Eu tô mostrando aqui Minha água e liã, tá Pra vocês Que eu sou muito chique Eu vou fazer só um coração Pra gente ver como que se comporta Nossa, no plástico Também funciona super bem Olha que legal Só que ela dá uma secada E fica um pouco transparente, ó É, funciona melhor na madeira Tá vendo que ela tá sumindo? Eu acho que funciona muito bem Na madeira e no papel, gente Só de ter visto assim Ó, olha que lindo Ficou isso Ficou uma coisa meio algodão doce, né Vou fazer um desenho na folha Então, com essas canetas Vamos ver o que vai sair Eu simplesmente Amei essas cores aqui De roxo, azul e azul escuro Roxo Azul e azul escuro Então, gente Eu vou fazer o cabelo dela dessa cor Eu vou usar só essas canetas, tá Eu não vou ficar usando os materiais não Vamos ver o que vai dar Quero pintar o cabelo dela assim Ai, gente Eu mal comecei o desenho Já tá falhando, né Não é uma caneta que você pode confiar Você vai falar Nossa, eu vou usar essa caneta horrores Ela não vai acabar E tem aquele problema, né Se ela acabar Você vai ter que comprar um kit inteiro Que não vem de separar Por isso que eu gosto sempre de testar no desenho Que é no desenho que eu vejo se presta, ó Eu tô achando que não tá ficando bonita A harmonia das cores aqui Você, quando você pega assim, ó É muito próxima a cor Só que quando você passa no papel Tá muito diferente os tons Daí dá uma diferença meio feia, sabe Ó, é que aqui eu cobri, né O rosa Mas, ó Esse rosa que supostamente vai fazer uma sombra Fica aceso, né Não fica legal Então tem que vir com o rosto por cima E dar uma amenizada Então tem esse probleminha aí também Uma coisa muito legal Dessa caneta aqui, gente É que ela se mistura de uma forma diferente Do que, sei lá Um marcador qualquer da Copic Ou qualquer marcador Pode ser um mais barato Não precisa ser tão caro, não Né Porque vamos ser justos Essa daqui foi 5 Nem compara com o preço de uma Copic Por exemplo, gente Aqui, ó Eu vou passar Tá vendo que vai ficando meio roxo Assim que eu passo o azul Passar o azul aqui Vai ficar azul Se eu passo o azul Por cima do rosa Vai ter um outro efeito E aí fica essa coisa assim Meio, sabe Dá um efeito tão bonito, gente Olha aqui, ó Uma coisa que eu gostei bastante Foi quando eu passei por cima Aqui daquele rosa Eu passei o roxo por cima Você ainda consegue ver o rosa por baixo De uma maneira mais leve Assim, uma coisa meio gelatina Sabe Acho que é assim que eu posso explicar Não sei se vocês entenderam Ó, aqui a mesma coisa Que eu misturei os dois tons de azul Ficou uma mistura diferente Aí aqui o brinco Eu pintei por último de rosa E aí ele pegou por cima do azul E ficou com esse tonzinho de roxo Sabe E aí foi criando esse efeito Assim que Eu achei bem diferente Eu achei bem legal, na verdade E você nem sabe exatamente Como que o desenho vai ficar, né Tipo, agora eu vou passar o azul aqui Por cima do verde Vou fazer ela com a blusa listrada Vamos ver como que vai ficar Ó Ficou um azul Mas ficou um azul diferente, né Do que esse aqui do cabelo Por exemplo Ficou bem legal E aí, minha gente Eu não usei nada Além da caneta Pra fazer a finalização, tá Usei a caneta preta Que veio mesmo Usei Só o lápis, né Pra fazer o rascunho E a caneta E assim, gente Daria pra ficar horas Fazendo Fazendo isso Vamos tentar passar um rosa Aqui por cima Da sobrancelha, ó Vou fazer a sobrancelha diferente Vou fazer uma rosa No começo E depois ela vai ficar azul Dá pra fazer essa inspiração Assim, entendeu Com essa caneta aqui Eu ia dar pra ela Uma nota baixa Mas eu não vou mais Assim, óbvio que tem Algumas coisas, né Tipo Depois que acabar Alguma cor Ou que nem veio Uma cor sem funcionar Você tem que comprar Um kit inteiro de novo Não tem como você comprar Separado E também ela não dura muito, né Vocês viram que eu pintei o cabelo aqui Já tava meio Uma coisa pra você se divertir Às vezes Não é uma coisa que dá pra você Fazer um desenho profissional Sabe Tipo E pintar ele inteiro Não Não dá pra você se divertir Porque ela pode te deixar na mão Sabe Mas esses materiais assim Baratinhos Eles são assim mesmo Dá pra você se divertir um pouco E depois que acabou Ou você compra outro Ou chora Não tem muito o que fazer, não Tem como você Completar O mesmo material Caso acabe alguma cor No caso, né Mas é isso, gente Eu vou dar pra essas canetas aqui Como o desenho ficou muito fofo Eu vou dar um 8 Porque eu me diverti horrores Com a caneta Eu não achei que eu ia me divertir tanto Assim E dar apiração É sem fim Dá pra ir colocando cor Dá pra ir indo Assim Vai longe isso aqui, gente Canetinha nota 8 E vocês? E vocês? Ah, eu quero que vocês deixem aí nos comentários Nota pro primeiro material Que foi a lousa E nota agora pra esse segundo Tá Vamos para o último material da noite Ou da tarde ou de dia Depende do horário que você está assistindo esse vídeo Que é Camellian Color Tá Esse daqui também é da loja de 5 dólares E, gente Tá falando que ela é Uma aquarela Que muda de cor Camaleão E ela é melhor ainda Se você puder usar Numa superfície dark Ou seja Numa folha preta, tá Ó A embalagem dela é super bonitinha Eu tenho umas aquarelas aqui Super caras Da Fine Tech Que eu tô pensando depois Em fazer um caro versus barato Que isso aqui, tá Mas antes a gente tem que Fazer um pequeno teste É porque veio na minha mente agora Hum, seria legal ver uma contra a outra Porque assim As minhas da Fine Tech Elas são tipo assim 60, 50, 80, 100 dólares Essa foi 5 Imagina se é a mesma coisa, né Tá, vamos ver A embalagem é simples É uma embalagenzinha de plástico Mas é 5 dólares, né, gente Também Vem já com o pincel Ó E aqui as cores A gente consegue ver Que são cores Ardescent mesmo Não sei falar isso direito Deixa eu ver Ardescent Ardescent Acho que é assim mesmo que fala Tá Vamos ver então No papel preto Como que isso aqui vai se comportar Que eu tô curiosa E agora A gente vai ver Se o negócio funciona mesmo Vamos começar com o branco Parece que ela tem uns glitters Assim Conforme a gente vai Mexendo Não sei se chega a ser Ardescent But Me parece que sim Ó Não sei se vocês estão conseguindo ver Quando você mexe Ó Sai o glitz Entendeu Vamos ver Tcham 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 Uau Mano É sério Tá Tá um pouco rosa, né É um branco meio rosa Não entendi Tem um brilho meio rosado Mas ela é branca Tá vendo, gente? Ó Aqui eu forcei mais a barra Pra vocês verem melhor Ó Tá vendo? Ela fica meio avermelhada assim Porque eles colocaram no branco Um glitter vermelho Olha que interessante Eu, hein Vamos ver as outras cores Agora eu vou ver Esse vermelho aqui, ó Ai Aqui, tá vendo? Tá Daí o vermelho mesmo Ele é bem mais vermelho, né No caso Vou testar todas as cores aqui Pra gente ver Dourado Que é o amarelo Nossa Gente, puro glitter Puro glitter Tá até coçando meu olho Verde Tá, o verde Eu achei engraçado Que eles têm Uns glitters misturados Tipo, não fica só O verde, sabe? Ou o branco Tem só glitter branco E tal Que interessante Ela é tipo Meio camaleão mesmo Ela muda de cor Ela não é a cor pura Que tá aqui Mas a gente tem que ver Depois de seco, né? O que vai dar estreco Quando a gente passa no papel É muito bonito Mas como a câmera Ela tá de cima E você precisa ficar mudando O papel, assim De direção Pra dar o efeito Talvez vocês não estejam Conseguindo ver Mas eu vou mostrar agora Ó, já testei todas as cores Ó Tá vendo, gente? Dependendo do ângulo Que você olha Ou ela fica muito escura Ou ela fica bem clara Com bastante glitter Ó Bastante glitter mesmo Cor bem intensa Eu tô chocada, gente Essa cor aqui, por exemplo Ela tem duas cores Mais ou menos Duas a três cores Parece um amarelo Verde e um vermelho Dependendo do ângulo Que você olha Tá vendo? Um vermelho Meio verde Parece uma cor De camaleão mesmo Ó, essa aqui Já é um verde Mais puro Essa daqui Tem um roxo Se você olhar bem Ó, um pouquinho De roxo Um pouco de amarelo Um pouco de azul Gente do céu Que linda Que linda Olha esse amarelo Que vivo Vamos deixar secar, então Pra ver se vai ficar Tão bonita assim Seca, né? Agora os meus Os meus kits caros, gente Da Fine Tech, ó Eu tenho esse daqui Que é cores neon Que já não é o caso Dessa daqui, né? Essa daqui é outro tipo De aquarela Mas assim É uma aquarela Pra você usar mais Em papel preto também, né? Ela também funciona Aliás, em papel preto Não, não Essa não Essa é em papel branco Viajei Mas, na verdade É essa daqui Que eu teria que testar Contra essa aqui Pra ver se Valeu a pena O preço dessa Essa daqui, gente Ela já é, ó Pra funcionar em papel preto E papel branco, ó Tá vendo? E ela tem essa pegada também RD Sands Apesar que essa daqui Ela é Pearl Sands Mas é praticamente a mesma coisa Ela fica meio Brilhosa, assim Funciona em papel preto, ó Tá vendo? Até as cores são parecidas Só que, gente Tem uma grande diferença Além da embalagem Que é o preço, né? Essa daqui Se eu não me engano Na época Foi uns 80, 60 dólares Ó O estojo é de metal, né? Tudo isso daí Dá pra ver Só que O importante mesmo É na folha, né? Então Agora eu quero fazer Um car versus barato Será que valeu a pena Isso aqui? Faz muito tempo Que eu não faço Car versus barato, né? E esse daqui Tá muito Pedindo um car versus barato Olha, gente Não secou completamente Algumas partes aqui, ó Mas a maioria já secou Então já dá pra gente Ter uma ideia Ó Aqui, por exemplo Tá 100% seco Aqui também, ó E assim, gente É linda Dependendo do ângulo Que você olha Ela não fica forte Mas com a outra É assim também Que eu me lembre Porque faz muito tempo Que eu não uso a outra, gente Mas eu vou usar Porque eu vou fazer O caro versus barato Aguarde Tá aprovada a aquarela Por enquanto? Por enquanto Eu tô muito impressionada Quanto mais sequinha Ela vai ficando Mais intenso Vai ficando o brilho, né? Então Dou 10 por hora Tá, gente? Agora Eu quero saber Qual foi o material Favorito de vocês Se vocês gostaram mais Da aquarela Se vocês gostaram mais Da lousa Ah, tem outra adendo A lousa Ela seca Mas ela fica marcada, ó Não sei porquê Ficou assim Eu não gostei disso, gente Vou tirar um pontinho Vou pôr ponto 9 Ou vocês gostaram mais Do marcador? Deixa aí nos comentários Que eu quero saber Beleza, galera? Então é isso Espero que os senhores Tenham gostado do vídeo de hoje Se gostou Não esquece de deixar Aquele like Que é super importante E eu vejo vocês No próximo vídeo, tá bom? Um beijo no coração de cada um Na pontinha do nariz E fui! Tchau 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 Tchau